O mito de Joy Boy ganha novas páginas com as revelações recentes sobre o Soberano dos Mares, mas uma questão surge, Joy Boy é uma pessoa que reencarna ou um título alcançado? O que define o despertar de Joy Boy? O que acontece se Luffy continuar sorrindo mesmo perante a morte? A única coisa que temos certeza é que a jornada de Joy Boy é sobre liberdade e seu poder é capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Mas como Poseidon reencarna uma princesa sereia, outros Joy Boys podem ter surgido no passar das eras e seus corpos, quem sabe, podem residir nas sete câmaras congeladas, as tumbas de cada Joy Boy que em Sama impediu de surgir. Seria esse o grande tesouro de Marijua? Quais requisitos para se tornar Joy Boy? Quer saber todos esses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o André Fusari, com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu te trazendo um vídeo bem legal sobre Joy Boy. Seria aquelas tumbas congeladas de em Sama, um túmulo para cada um dos Joy Boys. Eles reencarnam como Poseidon? Será que é possível? Ou é apenas um despertar que em Sama impediu de acontecer? Está ligado a família dos D? O que é a vontade dos D? Quantas perguntas, poucas respostas? Assiste até o fim, porque eu tenho certeza que você vai ficar mais confuso. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão, mangaláctico, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre Joy Boy. Atualmente começamos a descobrir, ou pelo menos ficar mais confusos, sobre Joy Boy. Não parece realmente ser uma pessoa que reencarna, mas um estado, um título alcançado. Temos algumas passagens bem interessantes na obra de One Piece sobre esse personagem misterioso que surge pela primeira vez no poleglife da Ilha dos Homens Peixes com um pedido de desculpas direcionado a Poseidon. E após isso, muitos mais mistérios acabam sendo adicionados quando descobrimos que a hora é agora. 800 anos após o século perdido, o ano precisa abrir as suas fronteiras para a chegada de Joy Boy. Barba Branca grita esta jornada no seu fim de vida. Mesmo não citando o nome de Joy Boy, sabemos que é sobre ele. Que o homem vai surgir carregando 800 anos de histórias nas suas costas e esse mundo vai conhecer a maior guerra que já se viu. Lady Toa que veio do passado de 800 anos atrás de algo. E isto com certeza tem a ver com a chegada do Soberano dos Mares. Já sabemos que as armas ancestrais são necessárias para um outro entendimento do tesouro One Piece. Roger chegou cedo demais. E são as armas ancestrais que podem nos dar uma dica muito legal. Se Joy Boy é um título ou um estado alcançado, é bem possível que ele tenha voltado ao longo dos anos. Olhem para Poseidon, que ao invés de ser um objeto inanimado, como as armas usuais ou mesmo Pluton, Poseidon era uma sereia pertencente à linhagem real do reino dos homens peixes. E após a sua morte, os seus descendentes que possuíam a mesma capacidade de falar com os reis dos mares, recebiam o seu nome e o título de princesa sereia. Percebam que Poseidon não possui qualquer registro de uso dos seus poderes nesses últimos 800 anos. E duvido que Poseidon, sabendo dos seus poderes, deixaria seu povo ser marginalizado como eles são. E tudo isso porque o poder e a habilidade de Poseidon foi passado através das gerações da família real, mas em todas as vezes, em todos esses anos, nunca despertou. Joy Boy tem fortes indícios de fazer a mesma coisa. Mas a sua vontade é a vontade dos D. E qualquer um desta família pode se tornar Joy Boy, despertando o seu poder, seja ele qual for. Talvez Joy Boy seja a própria arma Uranus. O que pode reforçar bastante isso, é que os D são conhecidos por trazerem o caos de tempos e tempos. E quando vamos para a terra sagrada de Marijoa, em Samar visita a Câmara Fria que tem o chapéu de palha gigante. Mas o interessante está realmente fora desta sala. Existem sete buracos na parede parecidos. E cada um desses buracos podem ser tumbas de Joy Boy. Todos aqueles que voltaram no decorrer das eras, mas falharam e se tornaram apenas luzes apagadas por In Samar e seus nobres mundiais. O século perdido já perdura por 800 anos. Então talvez seja por isso que existam sete buracos agora. E o oitavo Joy Boy está prestes a chegar para mudar esta maré. Isso é interessante quando pensamos também no tesouro sagrado de Marijoa. Tem grandes indícios de ser um corpo, pois Doflamingo planejava utilizar a Ope Ope no Mi para transplantar a sua personalidade para dentro do tesouro e assim conseguir destruir o mundo. Como todos sabemos, Moria pode reanimar corpos com sua habilidade de Akuma no Mi. E ele estava procurando por corpos fortes durante a guerra de Marineford. Eis que Doflamingo surge e o ataca na mesma guerra, dizendo que alguém superior a Sengoku pediu que ele fosse lidar com Moria. Sobram apenas Kong, o que eu acho muito difícil, e o Gorosei. Os dragões celestiais é bem possível que pediram Adolf para sequestrar ou derrotar Moria por conta da sua habilidade problemática, que apesar de depender de uma sombra poderosa para fazer nascer um Zubi forte, ainda pode ser usada para tirar informações. Curiosamente, Moria está agora com barba negra. Vivo ou não, seus poderes parecem muito maiores do que imaginamos. Todos queremos ver a cirurgia perene, porém Doflamingo afirma que o poder mais interessante da Ope Ope no Mi é que ela pode trocar mentes e corpos. Ele afirma que com isso seria capaz de utilizar o tesouro nacional de Mario Joa para controlar o próprio mundo. Um poder que apodrece rapidamente, como se algo lenta, mas seguramente se decomponha muito rápido, como um corpo morto preservado em uma tumba congelada. Então, sabemos que havia um reino antigo confrontado com a destruição total, mas havia uma profecia deixada de que nos tempos mais sombrios, sobre uma pessoa que traria o amanhecer, Joy Boy. O primeiro Joy Boy que deixou o poliglife na Ilha dos Homens Peixes não conseguiu fazer o que precisava ser feito para parar o governo mundial, que fosse interrompido seu avanço. Então, o mundo está esperando esta pessoa. E a razão pela qual todo Joy Boy, através dos séculos, não conseguiu fazer isso é porque Insama sabe sobre a profecia de seu retorno e luta ativamente pelas sombras para impedir que ela aconteça. E a maneira como eles conseguem parar Joy Boy está nas luzes que eles vão apagando no decorrer dos anos. Removendo figuras-chave que poderiam trazer o amanhecer. Só para citar alguns exemplos, Zeebeck e Roger fazem parte disso. Para alguém ser Joy Boy, precisa cumprir certos critérios. Então, temos armas ancestrais que também precisam estar lá todas ao mesmo tempo para que Joy Boy realmente possa cumprir seu papel. Temos também o país do ano. O ano é uma das condições principais para que Joy Boy seja bem sucedido. E claro, temos a vontade dos D. A vontade dos D é uma espécie de coringa nesta profecia. A única coisa que os dragões celestiais não podem prever totalmente e que sempre podem acabar virando a maré contra eles é justamente essas famílias. Com o conhecimento da profecia, o governo mundial acabou sendo formado e eles destruíram todas as pistas que existiam sobre ela. Destruíram livros de histórias e todas as menções sobre o reino antigo e profecias. Mas como contramedida, o reino antigo conseguiu fazer poliglifes e deixou as informações e pistas sobre o século perdido e claro, sobre as armas ancestrais. E obviamente, sobre o Leftail, outro lugar que possui todas as informações ou quem sabe ferramentas que podem ajudar a trazer o amanhecer. Quando os piratas Roger visitaram o Leftail e aprenderam sobre toda a história verdadeira eles riram. Riram porque não foram capazes de chegar lá antes do devido tempo. Antes que as condições fossem completamente cumpridas. E mesmo sabendo de tudo que não poderiam fazer o que é necessário para parar o governo mundial eles aprenderam sobre profecias em que um dia uma pessoa nasceria e se tornaria Joy Boy. E ele viria para Leftail onde aprenderia sobre o século perdido e também seria capaz de trazer a aurora tão aguardada para o mundo. A conclusão dos piratas Roger era esperar Joy Boy. Eu sei que muitas pessoas odeiam a ideia sobre a profecia, o escolhido. Afinal, como Luffy quer ser o mais livre do mundo quando o destino o controla com amarras. Mas brilhantemente, caso siga o caminho de Joy Boy ser algo alcançável qualquer uma das sete famílias do D poderia se tornar ele. E a profecia poderia ser cumprida por qualquer um se eles fossem capazes de cumprir todas as condições específicas. Os piratas Rocks podem ser aqueles que tentaram derrubar o governo por pura força e falharam. Talvez quando Rayleigh disse que quando os chapéus de palha chegassem por fim na última ilha e aprendessem sobre o século perdido e eles poderiam ter uma conclusão diferente da deles podemos encontrar uma linha muito tênue entre o que os Rocks fizeram e possivelmente o que Barba Negra está tentando fazer nesse ponto. No capítulo 1011 temos um diálogo muito, mas muito importante que foi descoberto ter sido deixado de fora mesmo na tradução oficial para o inglês. Kaido diz o seguinte a Luffy Quanto mais precária a situação, mais você ri e quanto mais você ri, mais você ri de ciências. Fiquem abertos como o dragão termina esta frase mas Kaido está insinuando que se Luffy rir mais Algo vai acontecer, quanto mais ele rir, mais forte será a vontade dos D Oda está deliberadamente escondendo o que Kaido disse aqui nesta frase e essa linha é tão importante porque é uma dica de como surge Joy Boy Os D's sempre seguem seus sonhos com tanta ferocidade que mesmo em meio a grandes perigos, ao invés de temerem a morte Eles apenas riem disso E é por isso que os D's sempre morrem com um sorriso no seu rosto porque na vida eles sempre deram o seu melhor em tudo Eles podem morrer orgulhosos mesmo que não tenham realizado o seu sonho Como vemos Luffy fazendo Ele está prestes a morrer executado pela decapitação de Bug em Logital Mas Luffy ainda sorria porque ele não se arrepende de nada Isso é basicamente o que une todos os D em seus nomes A vontade do D é uma atitude de amor desenfreado por seus sonhos O que significa que eles não sentem medo ao persegui-lo Em vez de reagir com medo Luffy enfrenta Kaido com um sorriso sempre crescente Não à toa, mesmo desacordado, a sua ambição ainda está vazando com o haki do rei e a voz de todas as coisas literalmente jorrando Quando Kaido diz que Luffy não poderia se tornar Joy Boy Isto implica que Joy Boy é um estado, uma condição De modo que acaba apoiando ainda mais que todos aqueles que não conseguiram se tornar Joy Boy estejam naquelas tumbas congeladas de Insama Também é por isso que nunca vimos uma silhueta de Joy Boy Porque não existe um, existem vários Lembre-se como Roger diz que gostaria de ter nascido na mesma época em que Joy Boy viveu Isto pode ser um enorme duplo significado jogado a nós Muitos fãs presumiram que Roger estava apenas falando sobre nascer mais cedo Ter nascido no passado, vivido no século perdido Mas Roger pode estar se referenciando ao futuro Desejando que pudesse ter nascido 20 anos depois daquele período Roger queria nascer na mesma época que Luffy Joy Boy é alguém livre das restrições mundanas Ele vive puramente para sua aventura O coração de um pirata Naturalmente, lutar contra o governo mundial seria o maior desafio E Luffy já declarou guerra contra ele Quando queimou sua bandeira lá no arco de Elislobe, Water 7 Roger não podia se tornar Joy Boy Pois chegou cedo demais Mas decidiu tentar ativamente fazer com que a profecia se tornasse realidade Ele começou então a Era dos Grandes Piratas com esse propósito Para empurrar o maior número de pessoas do mundo em direção a Left Tail Talvez para de alguma forma acabar ajudando Joy Boy Criando um verdadeiro caos para o governo mundial conseguir conter Sabemos que com a Grande Era dos Piratas Muitas pessoas importantes e poderosas Acabaram se movimentando contra o governo mundial E é preciso muito esforço para suprimir todas essas pessoas Deixando então mais espaço para que outras como Dragon Começarem as suas revoluções ao redor do mundo Possivelmente Garp também trabalhando de dentro da própria marinha Contra o governo mundial com a ajuda da SWORD E temos claro os Yonkuls que controlam todo o novo mundo O fato de Roger dizer que teria um filho e esse seria o próximo rei dos piratas Também não foi a toa Ace tinha o potencial de se tornar o próximo Joy Boy Talvez fosse o melhor pretendente de todos Mas assim como aqueles que herdam a vontade de Roger Tenho certeza de que algum dia aparecerá alguém para herdar a vontade de Ace Porque mesmo se você extinguir a linhagem dele Não há como a chama deles se extinguirem Foi transmitido desde os tempos antigos E no futuro, algum dia Alguém aparecerá carregando os 800 anos de história nas costas E desafiará todo o mundo para uma luta Todos temem a imensa batalha envolvendo o mundo inteiro que eventualmente virá E assim que alguém achar aquele grande tesouro O mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo E alguém com certeza vai encontrar Afinal E é isso galera, muito legal essas coisas sobre o Joy Boy Tantos mistérios, tantas dúvidas Eu só adiciono mais algumas para vocês Mas eu realmente começo a crer que qualquer um dos D Poderia alcançar esse estado de Joy Boy Aquelas sete câmaras congeladas Inicialmente eu pensava ser uma para cada família dos D E pode até acabar sendo Mas também podem ser tumbas de Joy Boys que falharam no passado Ensamar suprimindo Roger vem, cria o caos Vira o mundo de cabeça para baixo E com isso impede o governo mundial de alcançar todos Que estão tentando chegar ao grande tesouro One Piece Simplesmente genial Rox Dizzy Back pode ter tentado se tornar o Joy Boy da série Foi onde Kaido descobriu sobre isso e sobre as armas ancestrais Barba Negra pode estar no mesmo caminho Mas como Barba Branca diz Ele não é o D que Roger estava esperando Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, então deixa um like Até os próximos, valeu por assistir Fui